Olá! Direto do Duomo de Firenze! Essa catedral é apenas impressionante porque é enorme e toda coberta com esse mármore e essa decoração típica de Firenze! É lindo e obviamente todo mundo quer ver! Como vocês podem ver, é sempre um inferno! É literalmente infernal aqui em volta o tempo todo! Mas é muito bonita, vale a pena passar aqui a noite para conseguir admirar sem tanta gente em volta! Então vamos entrar nela! Depois de uma hora de fila eu consegui entrar no Duomo de Firenze, na verdade eu cheguei às 21h30 na fila, porque o Duomo só abre às 22h30, então eu entrei às 22h30! Tem que ter a roupa, não pode estar de regaça, não pode estar de saia, shorts curtos, tem que respeitar a roupa! E os seguranças são bem chatos! Mas enfim, pelo menos a entrada é gratuita! Aqui dentro não tem toda a beleza que tem a parte de fora do Duomo, mas é bem interessante também! E se você quiser, dá para pagar o bilhete para visitar uma série de outros lugares, tipo a Cúpula, o Batistério e outras coisas também! Uma das coisas mais interessantes aqui do Duomo é aquele relógio que fica ali em cima! Ele marca a hora Fiorentina, onde na verdade o dia começa quando o sol se põe! Obviamente está em números romanos e é bem complicado de entender, não pelos números romanos, mas pelos ponteiros, pela hora de ser errada comparada com a nossa! Tendo bem sincero, não vale a pena enfrentar a fila para entrar na igreja, porque ela não é tão bonita por dentro, você não consegue andar pela igreja inteira! A cúpula a gente também não consegue ir para baixo, porque aquela área ali só para quem tem bilhete! Enfim, não tem nada para ver, então perdi uma hora para nada! Mas enfim, pelo menos manter a curiosidade! Bem em frente ao Duomo fica o Batistério, que é essa construção que está aqui atrás de mim! E aqui tem a Porta do Paraíso, que foi apelidada assim por ninguém menos do que Michelangelo! E é uma porta de bronze toda trabalhada, lindíssima gente! Também super concorrida para tirar fotos! Enfim, é difícil, não é fácil! Espero que vocês tenham gostado de passear um pouquinho por Fiorentina comigo! Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que tem vídeo novo toda semana! E claro, acesse o blog que tem outras dicas lá também! Beijo, tchau! 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 Tchau!